Em uma conversa gravada por um colaborador de Delcídio Amaral, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, teria pedido ao senador para manter a calma e avaliar bem a conduta a ser tomada diante da complexidade do momento político. A denúncia consta da delação premiada de Delcídio, que foi homologada nesta terça-feira. No texto, Mercadante assegurou ainda que a questão de pagamento de advogados poderia ser solucionada. A informação foi refutada pelo ministro em entrevista coletiva em Brasília. E estou aqui pedindo para vocês que publiquem o que não foi transcrito. Só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. Vocês querem uma coisa mais clara do que isso? Ou dizer, mesmo que ele queira delatar, em relação a delação, se ele está me assustando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisso, a decisão é dele, é um direito dele, ele faz o que achar que deve. Mercadante garantiu que a sua situação política não muda. Se eu fico no governo, enquanto eu tiver a confiança da presidenta Dilma e eu puder contribuir, eu ficarei. Eu espero que essa coletiva ajude a esclarecer fatos que são absolutamente nítidos, transparentes, com trechos que não foram publicados e que são fundamentais para mostrar que eu jamais tentei interferir em qualquer iniciativa dele, delatar ou não delatar. Delcídio esteve preso por quase três meses por tentativa de obstruir a investigação sobre o esquema de corrupção na Petrobras. A revista Isto É adiantou em 3 de março partes da delação premiada. No texto, o senador do PT acusa Dilma de interferir na investigação e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de estar envolvido no esquema de corrupção da Petrobras. Obrigado.